De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Justin Bieber reage após Selena Gomez dizer que não tem pressa para se casar com o Benny Blanco. Ela não ama esse cara. Olha que vocês viram que eu comentei anteriormente que Selena disse que o relacionamento dela com o Benny não tem regras, que ela não tem pressa para se casar e quem ficou feliz foi Justin Bieber. Quantas próximas do cantor dizem assim, abre aspas, Justin não poderia ter ficado mais feliz com Selena dizendo na Vanity Fair que ela não tem pressa para se casar com o Benny Blanco e que não vai mudar seu sobrenome de casada. Justin sabe que ela não ama esse cara e que isso é mais uma confirmação de que ele sempre será o amor da vida dela. Justin tem cada vez mais convicção que Selena só está com o Benny para o provocar e para não ficar sozinha. Mas sentimentos ela só tem por ele e as recaídas que eles tiveram não deixaram dúvidas disso, fecha aspas. Mais uma vez eu gostaria de dizer que o Justin não está certo, mas como dizer que ele não está certo se aqui realmente está dizendo o que é? É de fato, não é? Selena só não tem essa pressa para se casar com o Benny, porque de fato o amor que ela tinha pelo Justin ela não tem com o Benny. É diferente. É óbvio que eu admiro o relacionamento não monogâmico de Selena com Benny, é uma nova forma de viver relacionamentos. Eu mesmo jamais aceitarei uma monogamia tradicional na minha vida, porque quando você aceita monogamia tradicional na sua vida, você está aceitando chifre, não é? A não ser que você seja o todo poderoso super-homem que satisfaz completamente a sua mulher ou vice-versa. E nem assim, porque Rihanna é traída, Gisele é traída, Shakira é traída, não é? Até porque as pessoas se cansam umas das outras sexualmente e eu não quero ser traída na minha vida. Então Selena já percebeu isso e muita gente tem percebido isso, que o homem nunca foi monogâmico, só finge. 90% não trai porque não tem a possibilidade, não é? E mulheres traem bastante também. É muito fácil para a mulher trair, porque nós homens somos muito fáceis. Enquanto o maridão está trabalhando de tarde, meu filho, é só escolher assim que faz fila, não é? A mulher, se quiser trair, faz fila de macho. Então Selena está certo, mas é óbvio que o Benny é amor de segunda opção. Não é amor que ela sente pelo Justin, isso fica muito evidente. E o Justin está certo aqui, não é? E ele está feliz que ela não tem pressa para casar com o Benny. Sabe o que ele deve estar na expectativa? Que esse casamento não venha a acontecer, está fazendo igual advogado, né? Vamos pedir tempo, porque quanto mais tempo a gente pedir, é menos tempo antes de uma possibilidade de condenação. É por aí. Justin, quanto mais tempo ele tiver, mais esperança ele tem de que Selena não casará com Benny Blanco. Nós vamos continuar acompanhando. Eu recomendo que assista os vídeos anteriores e nos siga nas redes sociais, TikTok e Instagram. Eu recomendo que assista os vídeos anteriores e nos siga nas redes sociais. Eu recomendo que assista os vídeos anteriores e nos siga nas redes sociais.